Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o segundo desta quarta-feira e é claro, em clima muito bom dentro do Vasco após uma vitória importante ontem contra a equipe do Náutico fora de casa uma vitória que hoje coloca o Vasco entre os dois primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro porém, apesar deste bom resultado, o grande assunto no meio da torcida e também nos bastidores de São Januário é a chegada do novo treinador e diante disso, nesta parte da manhã, o Carlos Brasil, gerente de futebol do clube deu uma entrevista falando sobre o novo nome do gigante da colina a gente vai trazer todos os detalhes dessa entrevista importantíssima onde o mesmo revelou detalhes de quem poderá ser o novo comandante da Caravela Cruz Maltina além disso, vamos falar também sobre Allan Kardec que se aproxima do seu retorno ao futebol brasileiro e muitas outras informações então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo este é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíno se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo também deixe o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina além disso, também vou pedir para você se inscrever, aliás, no seu canal de corte e nos ajudar link aqui na descrição a gente vai colocando lá todos os nossos vídeos divididos nos trechos comentados durante a gravação então, fique também muito bem informado através do canal e ajude o crescimento da nossa página no YouTube tranquilo, rapaziada? mas, vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e antes de entrar no assunto coletivo do Carlos Brasil antes de falar sobre a Ana Kardec eu quero trazer uma informação importante sobre venda de ingressos porque agora há pouco, por volta da meia-dia e meia o Vasco confirmou oficialmente a venda de todos os ingressos para a partida de domingo contra a equipe do Cruzeiro ingressos esgotados 60 mil ingressos foram colocados à disposição do torcedor e os 65 mil foram vendidos a expectativa é que nas próximas horas inclusive, como já divulgado pelo jornalista Lucas Pedrosa a equipe de marketing do Vasco possa estar fazendo algumas ações e disponibilizando através destas ações alguns ingressos extras porém, por momento nada informado e muito provavelmente novidades tratando de vendas não irão acontecer a carga máxima já foi colocada à disposição e é dessa maneira que o Vasco vai a campo no domingo enfrentar a equipe do Cruzeiro com 65 mil torcedores empurrando o Vasco em busca de mais uma vitória vai comparecer no Maraca? deixa aqui embaixo nos comentários quem sabe a gente não se encontra por lá e seguindo, né rapaziada? porque eu quero agora falar sobre Alan Kardec hoje pela parte da manhã tivemos a informação se tratando sobre o atacante cria das categorias de base do gigante da colina ele que pertencia ao futebol chinês esteve durante várias temporadas atuando no futebol do país porém, devido a alguns problemas financeiros ausência de recebimento de pagamento dos salários ele acabou rescindindo com o seu antigo clube agora se encontra ali no mercado e busca uma oportunidade na sua carreira o grande objetivo a sua grande ambição é retornar ao futebol brasileiro inclusive hoje ele já se coloca no mercado como um atleta tendo esse desejo de jogar novamente em um clube principalmente da elite do nosso futebol deu entrevista em alguns podcasts chegou até mesmo a falar com alguns youtubers vascaínos que o seu grande desejo era jogar pelo gigante da colina até por ser o seu clube do coração ter uma gratidão enorme pelo Vasco por ser o clube formador do Alan Kardec e também gostar do Rio de Janeiro inclusive, devido a isso a sua filha já está até mesmo matriculada em um colégio da cidade carioca porém, mesmo diante de todos os fatores o Alan Kardec não deve ter o seu destino novamente na colina histórica porque nesta parte da manhã de quarta tivemos a informação que o Atlético Mineiro busca reforço já para o meio do ano e o Fábio Gomes que é um dos únicos centravantes atualmente no elenco do Atlético deverá estar de saída para o futebol mexicano ou japanês nesta próxima janela então, diante disso o Galo vê o Alan Kardec como uma grande oportunidade de mercado o Atlético Mineiro tem o padrão de contratar semelhantemente a esta maneira com relação ao Alan Kardec jogadores que estejam livres no mercado e com potencial de entregar dentro do elenco o Atlético não vê problemas em pagar o alto salário o grande problema da atual gestão é contratar é gastar grana para comprar atleta se tratando de salário não há problemas dentro da atual diretoria do Departamento de Futebol do Atlético Mineiro com relação a contratações então, diante disso o Alan Kardec se encaixa sim no perfil de jogador que o Atlético Mineiro visa contratar já nessa janela do meio do ano inclusive, o jornalista Jorge Nicola num programa feito, realizado nessa manhã de quarta-feira informou o seguinte abre aspas os dirigentes atleticanos costumam evitar dar vazão para esse tipo de notícia então, devido a isso ninguém confirmou mas há grandes possibilidades sim do Alan Kardec já ter ali olhar bons e segundo informações ainda não houve negociações ainda não está no processo de negociações mas em breve deve começar porém, como é o padrão do Atlético Mineiro não divulgar as negociações mesmo perante as perguntas realizadas por jornalistas grandes oportunidades aliás, grandes chances sim de algumas negociações já estarem acontecendo bem em estágio inicial porém, tudo pode se enrolar para que o Alan Kardec tenha sim o seu retorno ao futebol brasileiro porém mesmo, né com a vontade do torcedor vascaíno esse retorno não ser realizado no gigante da colina vai fazer falta? deixa aí a sua opinião nos comentários e agora para encerrar o vídeo falar sobre o assunto principal entrevista do Carlos Brasil ao GE hoje o grande assunto comentado no meio da torcida vascaína é o novo treinador quem será o novo treinador do Vasco da Gama? qual é o nome? como é o trabalho dele? já trabalhou na série B? na série A? a 777 vai ajudar financeiramente? não vai? é uma dúvida muito grande no meio da torcida muitos nomes sim já foram ventilados Enderson Moreira Eduardo Barroca Humberto Luzer Maurício Souza até mesmo o técnico atual do Fortaleza o Voivoda chegou também a ser comentado no meio da torcida vascaína mas hoje o gerente de futebol Carlos Brasil assim como a gente já vem informando também nos nossos vídeos confirmou que não há conversa com nenhum clube deixou bem claro que há sim nomes ventilados há sim nomes na mesa ou seja nomes que estão sendo analisados mas conversa negociações até o momento não acontece inclusive durante a entrevista ele usou as seguintes palavras abre aspas a gente está vendo com calma ainda não tem nome não tem nenhuma negociação ou seja tem algumas metas tem alguns nomes que interessam mas não há alvos definidos e nem inclusive contatos iniciados até mesmo após o jogo de ontem contra o Náutico o presidente Jorge Salgado se posicionou ao ser perguntado após o apito final após a partida sobre a possibilidade da chegada do novo treinador nos próximos dias o Jorge Salgado foi sucinto a reportagem do GE ele disse o seguinte abre aspas nada resolvido e sem prazo de sem prazo aliás dizendo as pressas após o término do jogo ou seja até o momento o Vasco sim não tem um nome definido não tem um técnico já ali em negociações para chegar no domingo e estar na beirada de campo contra a equipe do Cruzeiro inclusive devido a isso a grande possibilidade do Emílio Faro técnico de ontem estar novamente na beirada de campo no Maraca nesse próximo domingo porém mesmo ainda não tendo negociações iniciadas já há um perfil definido depois dessa entrevista ao Carlos Brasil ficou nítido que há um perfil traçado o perfil é de um treinador que precisa estar dentro do orçamento do Vasco no caso treinador a sua comissão técnica porque ainda 777 Park não está no comando do Vasco então quem pagará os salários é a própria diretoria Cruz Maltina e para que os salários consigam ser pagos de uma maneira decente o orçamento precisa estar dentro do prazo dentro ali do orçamento no caso o valor financeiro outra característica importante o treinador precisa estar livre no mercado o Vasco não vai pagar multa recisória o Vasco não vai comprar nenhum treinador o treinador que chegar ao Vasco estará livre no mercado e a gente já abre um leque de opções e também exclui alguns treinadores que poderiam ser possibilidades como o próprio Voivoda chegou a ser comentado no meio da torcida vascaína além disso um profissional com liderança de equipe e um profissional que dê continuidade ao que foi construído por Zé Ricardo tratando de ideia de jogo a expectativa é trazer um técnico com características semelhantes ao do treinador no caso um técnico que tenha ali um padrão de jogo com um sistema defensivo sólido um padrão de jogo com um time forte defensivamente esse é o objetivo algo semelhante ao que o Ederson Moreira fez no Botafogo até por isso foi um nome bastante comentado e ventilado nestas últimas horas dentro do Vasco da Gama por ser um treinador que tem um padrão trático semelhante ao do ex-técnico Zé Ricardo mas o grande objetivo é esse técnico dentro do orçamento livre no mercado que dê continuidade ao trabalho do Zé e um profissional com liderança de equipe que saiba trabalhar com o elenco que tem em mãos e saiba manter o ótimo clima que está atualmente no CT Moacir Barbosa e há grandes possibilidades a partir daí principalmente no meio da torcida vascaína ao comentário na possível permanência do Emílio Faro hoje ele é o técnico interino faz parte da comissão permanente mas os torcedores perguntam será que em caso de vitória contra o Cruzeiro no domingo o Emílio Faro não pode permanecer e o Carlos Brasil falou sobre esta situação ao ser perguntado se ele poderia se manter no cargo de técnico do Vasco ele disse o seguinte com relação principalmente a partida de ontem após a vitória não tínhamos dúvidas que tudo ia funcionar bem e vencer dar uma tranquilidade maior para o torcedor ou seja a vitória ontem contra a equipe do Náutico dar uma tranquilidade maior para a torcida vascaína se tratando do Emílio Faro no comando de treinador pelo menos até a chegada do novo técnico e ele segue bom para o torcedor ver que estamos bem servidos e que podemos ter calma ter mais calma para escolher dentro daquilo que a diretoria e a 77 entendem como ideal e se tratando da pressa o Vasco tem pressa para contratar um treinador o Carlos Brasil deixou bem claro estamos tendo cuidado em trazer alguém certo para o processo são muitas questões valor da comissão se o treinador vai aceitar está ou não está empregado são muitas coisas além do perfil ideia de jogo e alinhamento com os processos isso requer dias os profissionais aqui são extremamente competentes e podem suprir esta ausência por um tempo ou seja ficou nítido após essas palavras do Carlos Brasil do gerente de futebol do Vasco da Gama que o Vasco será cauteloso nesse processo de contratação quer um treinador ideal quer um treinador que se encaixe no perfil procurado nos pontos que eu já falei aqui para vocês esse é o perfil de técnico que o Vasco procura e o Vasco não terá pressa confia no trabalho do interino Emílio Faro confia que o Vasco está entregue em boas mãos mas sabe que não é o desejo e sabe que muito provavelmente ele não estará durante a restante da temporada o Vasco quer trazer um novo treinador mas confia no trabalho do Emílio Faro ou seja tem calma para ir ao mercado e trazer um técnico de excelência um técnico com qualidade e um técnico que vai dar resultados não quer fazer nada na pressa como foi no ano passado saiu Marcelo Cabo trazia o Lisca rápido saiu o Lisca trouxe o Fernando Diniz rápido o Vasco não quer isso o Vasco quer manter o mesmo padrão de jogo que o tinha com o Zé Ricardo e para que isso aconteça uma longa análise de mercado pode acontecer até porque quem sabe trazendo um treinador agora para a disputa da Série B e ele no bem ele também não fica para a temporada de 2023 tudo depende de análise tudo depende de procura no mercado em conjunto com a 777 e hoje é uma grande confiança depositada em cima do Emílio Faro e do Daniel Félix os dois que fazem parte da comissão técnica permanente e são os dois treinadores interino mas se tratando da permanência dos dois zero chance eles não estarão no comando da equipe no restante da Série B e além disso outras duas perguntas também muito importantes foram respondidas pelo gerente futebol primeiramente sobre como está a busca pelo novo treinador ou seja se o Vasco já definiu um álbum o Carlos Brasil foi bem claro sobre isso ele disse o seguinte abre aspas os processos estão muito desenhados meu pensamento é que a gente contrate um treinador não somente pelo nome mas alinhado a esses processos o orçamento também precisa ser respeitado a gente está vendo com calma ainda não tem nome não tem nenhuma negociação a gente está alinhando o perfil lógico que internamente a gente já avaliou nomes passei três dias dormindo poucas horas avaliando jogos nomes assim como a gente avalia jogadores ainda que discorde o torcedor pode ter a tranquilidade que a gente vai escolher dentro de um processo se tratando desse processo tão comentado pelo Brasil durante a entrevista ele foi perguntado pela reportagem qual é esse processo Carlos Brasil e ele respondeu é preciso que seja uma pessoa com liderança de equipe hoje não se faz nada sozinho no Vasco ter uma equipe de trabalho que precisa ser respeitada alguém que olhe para os processos tem uma ideia de jogo pavimentado desde o início a gente construiu um elenco novo muitos foram contratados o orçamento era pequeno e o grupo foi montado dentro dessa realidade conseguimos trazer atletas competitivos e comprometidos a gente quer um técnico que dê continuidade ao que foi construído com o Zé Ricardo ou seja o grande objetivo hoje é trazer um treinador com padrão de jogo definido padrão de jogo esse semelhante ao do ex técnico Zé Ricardo indique aí o nome nos comentários porém devido a isso fica claro Maurício Souza fica claro que Voivoda como foi comentado e técnicos semelhantes a esse não chegarão no Vasco da Gama até o mesmo Renato Gaúcho que tanto se falou no meio da torcida esquece muito difícil chegar ao clube mas deixe aí nos comentários o nome importante que você acha que pode chegar na colina histórica e esse foi o vídeo se curtiu se inscrevam deixe seu like compartilhem e hoje por volta das 7 horas retornaremos com mais conteúdo um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e saudações Vasco o meu único amor da letária é meu pastor da letária é meu pastor